Agora é hora de respirar. We're going. Cá estamos. Você fala, gente. Vou falar. Assim que entrar, eu vou falar. Daqui a uns 20 segundos. Vamos ver. Tem um vermelhinho live. Então, estamos ao vivo? Bom, então agora eu tô vendo aqui no site que vai começar. Agora estamos ao vivo. Dudi, tudo bem? Muito bem. Muito contente. Muito agradecido por toda essa oferta. Tem toda uma estrutura. Se armando, oferecendo. Eu acho que realmente é um privilégio. Estamos bem, né, Gi? Contente. Acho um espaço a ser adentrado, a ser conquistado. Estamos na casa das pessoas. Eu devo muito a você. Como é que é? Estamos na casa das pessoas, né? Incrível. New York is here. New York is here. Eu queria agradecer. O Brasil é aí. O Brasil é aí também, né? O Brasil é aqui. O Brasil é aqui. Que incrível. Tem gente muito que ver, eu espero, né? Eu queria agradecer a presença de todo mundo que tá aqui assistindo. Muito do fundo do coração. Queria agradecer o Dudi. É uma honra pra mim ter feito essa curadoria. Eu fui aluna do Dudi. Acho que eu vou pra sempre me considerar aluna do Dudi. É, realmente me emociona. Eu tenho uma aquarela dele aqui, ó. Desde 1998, apaixonada por esse trabalho. Eu queria agradecer a Galeria Milã, que representa o Dudi em São Paulo. E que confiou em mim pra tocar esse projeto adiante. E agradecer também muito a Preview, né? Que é a plataforma que faz com que esse evento e essa exposição estejam acontecendo. Gabriel, Pérez Barreiro, pelo convite. Matt, Joe e Alex, que fizeram todo esse momento acontecer. Então, muito, muito obrigada a todos. O Dudi tá lá na casa dele em São Paulo. Eu tô na minha no Brooklyn. E a gente vai falar como a exposição está nesse site que vocês estão no momento. Vocês podem depois ver um vídeo que eu fiz, que é a introdução pra exposição, em inglês. Tem texto sobre cada aquarela. Mas agora eu queria aproveitar mesmo o Dudi. Então, vou um pouco pular a parte de falar da biografia dele. Que vocês podem ler sobre nessa página também, onde nós estamos. Depois que a gente acabar de falar. Mas, Dudi, eu queria mesmo entrar de cabeça no mundo das suas aquarelas. E da sua visão de mundo mesmo como artista, que me fascina. E ontem, quando a gente se falou no telefone, você me contou que tá lendo um livro que eu amei ter lido. Ele tá aqui na minha mão. A Invenção da Natureza, né? Da Andrea Wolff. E ela fala sobre o Humboldt. Então, eu queria um pouco jogar essa bola pra você. Pra que você falasse, já que todas as aquarelas da exposição estão sobre a natureza, né? Que você um pouco falasse sobre isso. Sobre essa sua relação com a natureza que aparece nas aquarelas. Bom, sim. Bom, aí realmente nós temos, assim, né? Realmente um caminho aí pra se relacionar com o que se faz na aquarela, né? Porque o Humboldt foi uma agradável surpresa. Maravilhoso, né? Talvez até... Eu brinco assim. São livros que eu deveria ter lido há 40 anos atrás, assim. Não sei nem se ele estava editado. Mas vem de encontro, né? Um momento, uma atualidade. Eu fiquei muito impressionado, sabe? Quer dizer, a coragem, o destemido, né? O cara se desloca de um centro de pensamento, de conjecturas, de ciência, lá em Weimar pra ver pra América do Sul, né? E estabelece, assim, uma relação de seis anos que ele esteve na Amazônia. Sobe num vulcão em 10, 6 mil metros. Quer dizer, ele começa a olhar a natureza, assim, a partir de uma revelação, de um introduzir uma percepção nova ao seu universo, ao seu conhecimento, que eu acho, assim, que realmente reverbera, né? Até então, né? Toda essa visão ecológica, tudo que está sendo discutido, né? Ele percebeu isso, né? Que estavam plantando uma cana lá no norte, num lugar que isso drenava o lago, quer dizer, coisas que estão absolutamente pertinentes. Mas uma coisa que me remeteu também é que, dentro do que ele estava discutindo com o Goethe e com o Schiller, que era uma questão que o Schiller, ele estabeleceu uma relação com a natureza, que ele quebrou um pouco essa questão. Não, não é uma máquina. Nós não vamos olhar a natureza por essa questão, que são peças que se encaixam, que se articulam, que são substituíveis. Ele colocou como um organismo, né? Como uma coisa que é um organismo que se coloca. E um organismo não é algo que você substitui, quer dizer, Até que hoje tem certos desafios, né? Coisas que poderiam dizer, não, você não pode trocar o coração numa pessoa, mas hoje em dia pode. Mas acho que, mesmo assim, ainda é um organismo que está podendo se estender a possibilidades que até então não se consideravam. Mas eu gosto muito disso, dessa questão de você olhar, mesmo aquarela, não como uma técnica, sabe? Não como uma coisa que, ah, ela se dá a partir desse critério, desses fundamentos, dessa realização, E você estabelecer uma narrativa a partir, mas ao contrário, quer dizer, você estabelece um organismo que se dá na tua percepção com a natureza, né? Bom, mais adiante, assim, quer dizer, eu entendo, assim, é uma coisa que eu conjugo muito, e mesmo, olha, voltando a outra questão, Cheio de citações, o Leonardo da Vinci dizia que toda a imaginação dele vinha da observação. E eu entendo que é um campo de observação fantástico, mas não que você olhe a forma, a definição, você olha algo que está um pouco reverberando, quer dizer, mesmo como uma coisa que a gente lembrou, né? Que também vem o sonho junto, vem a sensação, vem o perfume, né? O Cezanne dizia isso, que eu não quero pintar a maçã, eu quero pintar o gosto da maçã, o perfume da coisa, quer dizer, ele está indo além um pouco, sabe, dessa coisa mais formal, dessa pontualidade da captação da forma, e algo que flui, algo que tem, quer dizer, toda essa cosidade, toda essa energia que tem no que está sendo observado, né? Quer dizer, eu acho que aí se dá uma troca de energia. Eu fiz uma analogia, eu acordei outro dia, jururu, sabe, assim, quarentena, que difícil, eu fui para a luz, assim, do jardim, que eu tenho o privilégio de ter flores no jardim, deu ajuda, assim, ajuda, ela floriu minha vida, isso ninguém tira dela, pode ter certeza que ela ofereceu essa grandeza, né? Mas estava exuberante, o sol atravessava o vermelho, a brumelha, tal, toda essa coisa, e eu, assim, meio deprimido, falei, não, espera aí, isso aqui é hora de trocar energia. Eu comecei a aquarelar, mudou totalmente toda a minha relação, eu me equilibrei, encantamento, desafio, né? Realmente você se alinha com algo, né? Quer dizer, eu acho que esse complementar, aquilo que você está trabalhando, eu acho que realmente estabelece uma relação com a tua energia, com a tua própria existência, né? Dessa possibilidade de equilibrar, né? De se adiantar a isso. Tem disciplina, aquarela tem disciplina. Tem uma coisa muito curiosa. Gi, vou falando, tá? Vou adiantando. Eu acho que eu vou pôr uma aquarela de fundo enquanto a gente fala, posso? Pode. Uma aquarela aqui de fundo, e aí você continua falando. Tá bom. Que, de alguma forma, quer dizer, um pouco é essa questão, mesmo numa iniciação, assim, um pouco aquarela, eu me lembro, assim, meus filhos aprendendo o violocelo, tocava a escala lá, aprendi muito aquilo. Aquarela tem uma coisa que também ela é disciplinar, sabe? Eu acho que sem uma disciplina, ela vira meio festa do caqui, quer dizer, um pouco, às vezes, você tira a partida um pouco do borrão, que eu acho lindo também, mas eu acho que, de alguma forma, você vai organizando, você vai estabelecendo critérios de construção da aquarela, né? Se você, eventualmente, não espera uma camada secar, ou se você não tem uma certa definição, ela, às vezes, não se define, ela se embaralha, né? E eu acho que essa iniciação existe, sim. Mas é lógico que, na medida que você tem essa coisa incorporada, você não fica, vamos dizer assim, pontuando construções ou espaços. Ela vem já quase que assim como uma fruição mesmo, assim, que se possibilita, né? Bom, olha, assim, aproveitando, olha, uma aquarela, fiz da Ilha Bela, olha que coisa curiosa, caiu uma chuva na hora que eu estava fazendo essa aquarela, aí é a hora, né? Eu gosto, porque daí a chuva, mais água, água embaixo, água em cima, né? Quer dizer, você molha tudo, né? Ah, sei lá, abre um guarda-chuva ou entra debaixo de um chapéu de sol, que é uma árvore. E aí me parece uma coisa muito linda, né? Porque a chuva, ela filtrava a paisagem, né? Ela não era uma coisa que você olhava a paisagem como uma coisa mais descritiva, a montanha, o mar. Mas me parece que toda essa luz, assim, mais acinzentada, luminosidade, é quase como uma prismagem de luz. Quer dizer, você está se entendendo com algo que está oferecendo, né? Uma coisa em si, uma relação com a chuva, e eu gostei muito de ter conquistado uma aquarela pela chuva. Choveu, eu vou lá aquarelar, eu adoro, assim, né? Porque parece que todo o pingo d'água, ele prisma a cor, né? Ele dá uma relação cromática muito linda, né? Agora, voltando à questão... É, ficando água com água, né? Água com água, né? Realmente, a aquarela tem uma piada, que é uma piada, assim... Eu falo sempre, porque ela é meio perene, essa piada, né? Que o professor de aquarela morreu e o papagaio continuou dando aula, né? Que ele falava para os alunos, assim, põe mais água, põe mais água, né? Mas eu acho que esse pôr mais água, é, vocês da aquarela... Mas quem põe mais água, né? Quer dizer, você... Quer dizer, na verdade, o papagaio pode te oferecer pôr mais água, mas esse pôr mais água, ele, de alguma forma, estabelece, assim, um pouco o teu sentimento com as coisas. Voltando um pouco, assim, àquela questão do Schilder, quer dizer, o Humboldt percebeu que, se você está num deserto, lá com umas árvores puníferas, com alguma coisa, estabelece um campo de sensação dentro de você. Se você está num Pantanal cheio de lodo, cheio de ervas, estabelece um outro sentimento. Quer dizer, ele percebeu que a natureza e o anímico, eles se interam, eles se equilibram mesmo, né? E aí, eu entendo, assim, um pouco o que nós estávamos vendo, assim, a relação do Goethe, né? Que a doutrina das cores, que me parece que é alguma coisa que está também querendo um pouco nos induzir, nos revelar pelo olhar a cor, é algo que me parece, assim, um pouco de você olhar realmente a aquarela, não mais pelo formal, não mais pela técnica, mas algo pelo luminoso. Quer dizer, a luz é a nossa mãe aqui, né? Da nossa existência. Sem a luz, nós não estaríamos, né? Vivos, nada. Que nem cor, né? Que nem cor, exatamente. Quer dizer, um pouco parece que é isso mesmo que o Goethe desafiava, que você fala para o filósofo falar da cor, ele fica atrapalhado. Mas para um artista, ele não fica atrapalhado em falar da cor. Ele tem a cor realmente como, realmente, a sustentação e a estrutura do todo o pensamento dele, né? O Wittgenstein fala, assim, né? Que a cor nos leva ao pensamento. Quer dizer, eu diria assim um pouco que essa questão, até eu acenei com essa questão do Chan, que ele dizia que era burro como um pintor, né? Toda uma coisa que a gente conhece. Esse complexo na aquarela, será que era uma coisa burra, uma coisa sensual e tal? Eu acho que não. Eu acho que o Jasper Jones, ele disse que a técnica da encáustica dele, ele estava pincelada na secava e permitia uma visão crítica do que ele estava fazendo, um distanciamento. Quer dizer, eu acho que nós, assim, por essa compreensão, pelo distanciamento, você não fica assim, ó, que nessa coisa sensorial. Você fica, de certa forma, a luminosidade te levando ao pensamento, quer dizer, ao critério de construção, de relação com a natureza. Porque, por exemplo, aqui, nós temos dois irmãos lá, o Rio de Janeiro, uma coisa meio clássica, a ideia de se ver um cartão postal. Mas eu acho que, nesse momento, eu estava mesmo, assim, no calçadão à tarde, olhando esta cena que o sol se pôs atrás, ele está a espontrar a luz, dar um pouco essa pedra, mas que tem um azulado, uma cor, mas, quer dizer, eu acho que é algo realmente vivencial, é um testemunho de vida mesmo, de estar diante dessa questão, né? E queria trazer para esse pensamento da existência, e não para, eventualmente, uma coisa mais formal e sensorial que poderia estar sendo captada, está sendo aprendida pela Aquarela. Não, está sendo liberada, está sendo manifestada, está sendo declarada essa presença dentro desse valor de vida. Como é que dizia o Rauchberg? A qualidade de encontro. Lindo, né? Achava uma chaminé na rua e levava para cá. Por que você trouxe uma chaminé? Deu-se uma qualidade de encontro. Por que eu fiz esse dois irmãos? Deu-se uma qualidade de encontro. Pode envolver muitas coisas mais kit, mais estereótipas de cartão postal. Não importa. Quer dizer, eu acho que, mesmo se as coisas podem estar esvaziadas por um lado, mas elas podem estar sendo um gênero, uma gênese para uma nova percepção do que nós estamos vivendo. Fala, gente. Então, me lembro do que você disse sobre pintar uma bromélia e um pouco sentir que ela muda a sua energia. Quando você faz essa Aquarela do Morro Dois Irmãos, um pouco do Morro Dois Irmãos passa por você, pela sua atenção, pela sua inteligência, pela sua mão, pelo seu olho, para virar essa Aquarela, que é um pouco... Me lembra aquela história que você conta dos toltecas, que precisam meditar a montanha e depois sonhar com a montanha. É um pouco trazer a montanha para dentro para que ela possa existir de fato. É, exato. Porque, quer dizer, eu procurei essa questão que você levantou, que eles meditavam a montanha acordado, depois tinham que vir a sonhar com a montanha. E, na medida que se sonha, libera-se todo esse conteúdo anímico, o elemental, que vem e sai o dragão. Quer dizer, eu acho que, inclusive, nessa questão dos dois irmãos, é uma imagem muito forte no brasileiro, ou mesmo até internacionalmente, falando, porque ela é uma beleza. Todo mundo se rende um pouco com essa questão. Mas eu acho que todo mundo fala que o Rio é um sonho. Sim, sonhamos com ele. Eu acho que o Rio de Janeiro deixa de ser algo mais turístico, mais formal, mais comportamental, para algo que, de certa forma, pertence à nossa alma, né? Quer dizer, um pouco aí, talvez até uma alma brasileira, ou que quer que se queira com isso, mas eu entendo que eu acho que realmente tem isso. Eu tenho uma coisa de sonhos que acontece muito recorrente comigo. Eu sonho que eu estou em São Paulo, quer dizer, numa coisa bem urbana, complexa, eu subo uma escada, entro num labirinto e tal, de repente, eu acho uma porta, eu acho uma varanda e vejo o mar em São Paulo, né? Bom, aí realmente, assim, encontra-se... Aí é que nem o bêbado encontra a bebida. Você encontra-se o seu alimento. E aí dá-se o voo, dá-se toda a mágica das coisas. E eu acho que eu tenho muito essa questão um pouco também, que quando eu estou aquarelando, eu estou encontrando o mar em mim, compreende? Eu estou encontrando o prisioneiro em mim, eu estou encontrando essa dimensão. Eu acho que aí me parece que você realmente está alimentando, né? Essa necessidade, essa dimensão mesmo, né? Que a gente quer para a nossa percepção, para estender o nosso poético, né? Uma coisa também que eu adoro, vamos lá, eu sou cheio dessas citações, mais uma do Novartis. O Novartis diz que a poesia é o cerne da filosofia dele, porque quanto mais poético, mais real. Eu conjugo essa verdade, porque eu acho que o aparelhinho, o aquarelo e tal, eu estou conjugando uma visão poética das coisas, e eu acho que quanto mais poético, mais eu estou realizando essa percepção, compreende? não é que eu estou viajando, eu estou diluindo, eu estou devagar, pelo contrário, parece que estou tornando mais real essa vivência. Parece que mais perto você chega, né? Do Morro dos Irmãos, quando você faz uma... Exato, exato. É como se tivesse ver com o coração, né? O que seria isso, né? Ver com essa, realmente com essa poética, com essa questão, né? Vamos ver, está sendo, quer dizer, lógico, por exemplo, que nesses trabalhos, ele já tem até um certo tempo, aconteceu uma coisa muito curiosa, eu não sei se cabe no nosso tempo mais colocar, mas nessa quarentena foi um fator muito paradigmático para a minha aquarela, porque, por exemplo, aí eu estou ao vivo nesse lugar, eu estou aí sentado no calçadão aparelando lá, sei lá, né? Uma coisa aí meia turística, o que quer que seja, mas eu estou ativo nesse lugar. Mas agora eu estou em quarentena, pelo menos eu estou levando isso ao cabo, fazendo direito a coisa, mas e cadê, né? Cadê? Dessa relação. Tem muitas flores no meu jardim que mudam muito a minha possibilidade de aquarelar a natureza, mas o que acontece é que houve uma concentração de ação que eu nunca tinha feito, porque pelo lado mais lúdico de você estar diante da natureza, você faz isso assim como um prazer, como um deleite, como toda essa exposição, mas aqui, fechado, na tua casa, no teu estúdio, como é que você tira isso, né? Quer dizer, tem uma relação que eu acho legal essa, né? Eu fiz essa associação do Gauguin e do Van Gogh, o Gauguin achava que estava em você, dentro de você a arte, o Gauguin não, estava lá na visão das coisas. Eu acho que elas são complementares, na verdade. Eu acho que você também achar em si mesmo as coisas, me parece que é uma conquista mesmo, sabe? Desse espaço interno da aquarela, né? E me parece que vem realmente complementar uma coisa mais, vamos dizer, mais efêmera, mais lúdica, o que possa vir a ter na aquarela, né? Então, aí, por exemplo, eu estou diante da pedra do baú, né? Meus filhos escalavam a pedra, eram jovens, adoravam escalar, a gente ia junto, espírito de aventura, adorava, e a gente ficava no pé da montanha, né? Ficava aquarelando, quer dizer, escalando com o olhar, olhando a cor, olhando todo um espaço a ser escalado pelo olhar. Aí entendo um pouco também que você, às vezes, gosta que, quando eu falo assim que é essa coisa, não foi só aquarelada, ela foi escalada, ela foi vivida, ela faz parte da aventura também que nós temos diante da natureza, né? Com quantas possibilidades ela nos oferece como vivência que ela se coloca, né? Sem dúvida. E dá para sentir isso. Eu acho que é um pouco essa, uma das magias dessa aquarela é que você esteve lá mesmo, houve essa troca, não só de energia, mas mais física da experiência. Isso, isso. Como a gente agora vai chegar ao fim da nossa conversa, eu queria concluir citando uma frase do Paul Klee que eu adoro, que ele diz que várias vezes, como pintor, ele ia andar na floresta e ele sentia que não era ele que estava olhando para as árvores, mas as árvores é que estavam olhando para ele e que ele, como artista, tinha que escutar e observar esse olhar que estava vindo a ele da árvore, então eu sinto muito essa troca, essa dança mesmo nas suas aquarelas e de novo eu queria agradecer você ter aceito esse convite e a preview ter me convidado e todo mundo que assistiu e agora para quem está aqui no site e quiser continuar é só usar essas flechinhas aqui aos lados para ver as imagens, para ler sobre cada trabalho e no final da última aquarela você vê todas juntas e bem no comecinho também tem um vídeo onde eu apresento a exposição, então divirtam-se e obrigada de novo, Dud, tenham um bom dia e a gente ficou conectado pelas telinhas aqui. Que maravilha, muito obrigado, Gi, agradeço mesmo, viu, um beijo a todos aí, agradeço ao Gabriel, tá bom? Estou à disposição para o que precisar, tá bom? Tchau, querida. Então tá bom. Alex, you can...